Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, eu sou o Baco e hoje eu estou aqui para fazer uma farofa de Doritos com Bacon. Essa farofa, meu amigo, fica com um sabor incrível. Ela é ideal para acompanhar qualquer tipo de carne. Mas principalmente, ela fica muito boa para ser utilizada agora no Natal ou então no Ano Novo. Seja para compor a mesa ou então para rechear qualquer tipo de ave. Então agora, me acompanhe nesse vídeo e vamos fazer esse incrível prato que é farofa de Doritos com Bacon. Aqui estão os ingredientes para a receita de hoje. São eles. 300 gramas de Doritos, 1 pimentão vermelho, 1 cebola grande, 2 dentes de alho, 250 gramas de bacon, 250 gramas de linguiça crua, espinafre e sal a gosto. Também vamos utilizar tomatinhos para decorar no final. Então agora, vamos ao preparo. A primeira coisa a fazer é picar o bacon. Mas antes, eu vou tirar o corinho de cima para que ele não fique duro depois. E agora, eu vou reservar. Depois, vou pegar as linguiças, abrir elas e retirar a carne de dentro da tripinha. Também vou picar a cebola. Também vou picar a cebola. Picar o alho. Picar o pimentão. Também vou picar o pimentão. Mas antes, vou tirar as sementes. Mas antes, vou pegar as linguiças. Agora, agora eu vou me fazer a carne de dentro do que eu vou fazer. Vamos lá. 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 E vou cortar o espinafre em tiras. Nessa receita eu estou utilizando espinafre porque eu acho que combina muito bem com Doritos e com Bacon. Agora, se você não gosta de espinafre, troque por escarola ou então pelo tradicional cheiro verde. Ou então outra coisa, é legal que tenha uma folha verde para dar um contraste legal no final da montagem do prato. E também, aproveita e deixe um comentário para nós aqui embaixo. Vamos voltar para a receita. E agora vamos para o fogo. Vamos aquecer uma panela ou então uma frigideira funda. Essa aqui é uma wok. Não precisa por óleo. Colocamos o bacon direto. E junto com ele, as linguiças. Vamos desmanchar bem a linguiça, junto com o bacon e deixar fritar. A hora que você perceber que o bacon e a linguiça estão chegando perto do ponto. Coloque a cebola e o alho. Coloque a cebola e o alho. Misture e continue fritando. Depois que o bacon e a linguiça estiverem bem fritos, vamos colocar o pimentão. E fritar por mais dois minutos. Então vamos colocar o espinafre. E fritar por mais um minuto. Enquanto o espinafre termina de fritar, nós vamos pegar o Doritos. Abrir uma das pontas do pacote. E começar a moer ele. E finalmente vamos adicionar o Doritos. Agora é só misturar bem. E acertar o sal. Muito cuidado na hora de acertar o sal. Lembre-se que a maioria dos ingredientes já estão salgados. E agora vamos desligar o fogo e montar o prato. E ficou pronta a nossa farofa de Doritos com bacon. Agora eu vou experimentar. E é isso aí. Se você gostou do vídeo de hoje, dá um joinha aqui embaixo. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E até a próxima quinta.